Novo Mercado, atenção, roida da partida para o décimo páreo, prova especial, balabale, Novo Mercado, o céu com pressa, um corpo inteiro, Promotion, em segundo, Neighborhoods, em terceiro, On The Brink, em quarto, lá para fora, comandante Dodge, em quinto, na sexta, colocação, Huffel Winner, em sétimo, lá para fora, Alto Clutch, oitavo, Stand Dance, nono, desejado, Wild, em décimo, Ríspido, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, e junto à série que inteira, Novo Mercado, o ponteiro, um corpo inteiro, lá para fora, Promotion, corre, em segundo, Cabeça, Neighborhoods, em terceiro, um corpo inteiro, comandante Dodge, em quarto, um de luz, vantagem, On The Brink, e corre, em quinto, Huffel Winner, em sexto, Alto Clutch, em sétimo, afastado, Stand Dance, em nono, um cruzando a seta dos setecentos finais, Novo Mercado, dois e três, Promotion, em segundo, e lá para fora, o comandante Dodge, tomou a terceira, com toro da curva, chegada, e entra pela reta, a final da prova especial, Balabale, Novo Mercado, o ponteiro, dois, cobre, vantagem, lá para o dentro, Promotion, corre, em segundo, aberto, comandante Dodge, tomou a terceira, avança por fora, tomou a segunda, e avança sobre o Novo Mercado, lá vem o comandante Dodge, é Degnone na ponta, vai levando cabeça, pescoço, de vantagem, e On The Brink, avança por fora, tomou a terceira, e vai lutar pela segunda, e o comandante Dodge, tem dois e três, é logo, e não, eu vou falar, hein, vão pegar, só na ducha, tem dois, três e quatro, é a luta pela segunda, On The Brink, e cá para fora, Ruffler Winner, cruza a faixa final, anunciamos mais uma vitória da dupla, MacMazzini e Degnone, Codelaria Família Monteiro, segundo entre Ruffler Winner, e On The Brink, e os demais, após, rodou, o piloto de instante, e On The Brink,